Olá, Radar AMM, edição número 26 está no ar e tem os seguintes destaques. Semana de paralisação de prefeituras em Minas e em todo o país fez pressão positiva para que Câmara aprovasse a redução da alíquota de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social. Municípios de Minas Gerais comemoram a aprovação em segundo turno do ICMS da Educação. Texto irá para sanção do governador. O Estatuto vai fortalecer o sistema de controle interno estadual e também dos municípios mineiros. Vem aí o décimo Fórum Mineiro de Educação promovido pela AMM. O pódio técnico da próxima semana traz mais detalhes do evento que tem como foco a inclusão. O Radar AMM está no ar. O Grupo Projeto Expandiu está com uma nova sede. São mais de 500 colaboradores trabalhando para continuar, oferecendo soluções integradas e inovadoras. A empresa proporciona vários serviços nos segmentos de projetos de engenharia, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos, gerenciamento de obras, investigações geotécnicas e prospecções geológicas, ensaios de solos em laboratório e em campo. Além de plano diretor, plano de saneamento básico e plano de mobilidade urbana. Conheça as empresas do Grupo Projeta. A paralisação de prefeituras em todo o país, intitulada Chega, sem FPM não dá, encabeçada pela CNN, com o apoio da AMM e também de associações estaduais de todo o Brasil, já conquistou frutos importantes. Após a forte mobilização do movimento municipalista, a Câmara dos Deputados aprovou, ainda na quarta-feira, dia 30, o dia do movimento, o Projeto de Lei 334-2023, que reduz a alíquota de contribuição ao regime geral de previdência social para os municípios, até 31 de dezembro de 2027. Com alterações no texto, que também desonera a folha de pagamento para diferentes setores, o substitutivo retorna para o Senado. O ICMS da Educação é aprovado em segundo turno e texto irá agora para a sanção do governador. A aprovação é uma importante conquista para os municípios mineiros, já que o ajuste na legislação do imposto é uma exigência para que os entes municipais possam concluir a habilitação e concorrer à complementação da União ao Fundep-Var. Na prática, o prazo de adaptação do Estado às determinações da Emenda 108 expirou no dia 26 de agosto do ano passado. Somente Minas Gerais e o Rio de Janeiro não tinham promovido as devidas alterações em sua legislação. Assim, deixando os municípios sem a possibilidade de reivindicar o recurso. E o conselheiro fiscal da AMM, prefeito de Ouro Branco, Hélio Márcio Campos, representou o presidente da entidade e prefeito de Coronel Fabriciano, o doutor Marcos Vinícius, no primeiro Fórum Estadual de Controle Interno, promovido pela Controlaria Geral do Estado de Minas Gerais. No encontro, realizado de forma online, o objetivo de discutir o Estatuto de Criação do Conselho Estadual de Controle Interno, para fortalecer o sistema de controle interno estadual e também dos municípios mineiros. Essa união nossa, junto com a ANM, junto com a Controladoria do Estado, vai possibilitar a gente formar monte de obra na questão do controle interno. Tenho certeza que vai ser uma iniciativa que a gente vai ficar bastante orgulhoso daqui a alguns anos, quando a gente começar a colher os resultados. E o PodTécnico, o podcast técnico da ANM, destaca, na próxima edição, o décimo Fórum Mineiro de Educação, promovido pela ANM. Alessandra Marques, técnica de educação da ANM, destacou o grande foco do evento. O que os municípios precisam fazer? Como desmistificar a inclusão? Porque está causando um pânico nos municípios, a questão da inclusão, do professor de apoio, como que eu trago esse professor de apoio, como que eu vou selecionar as crianças que precisam mesmo desse profissional de apoio, como que eu vou ter uma equipe especializada para analisar cada caso. O Radar é produzido por toda a equipe de comunicação da ANM e volta numa próxima edição. Valeu!